Ela é carinhosa, a gente tem que dirigir a cópia, ela não viu o salário que chegava aqui. Quantas vezes eu vi ela, a prefeitura estava fechada, mas chegava aqui e eu todo mundo lá. Ah, eu me colhi, porque estava chovendo, porque estava aqui. Mesmo que tinha que ir, mas ela sempre tratou com o maior respeito. Então, a senhora não teve de orgulho para essa prefeitura. Então, se eu falei para a Sebastiana, não sei se ela está aí, vai correr. Eu disse para ela que, para ela plantar bem o arroz e o feijão, para ela pôr-lhe mais tarde. Eu levei muito na cara ali na porta, mas não era para entrar, eu tinha que segurar. Eu levei um burrão, palavras duras na janela, na porta. Chegava gente que queria entrar na marra, xingava. Aí eu conversava, vamos entrar, vamos tomar um cafezinho, um cházinho, uma água. Aí eles acalmavam e falavam, é só a senhora mesmo. Então, vamos tomar um cafezinho aqui, eu servi um café, uma água. Eles saíam contentes e já não saíam xingando, mas... Eu falei para a Sebastiana, Sebastiana, faça aqui o meu físico. Ah, tá bom.